Eu sou o Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos, o skate do século XX. Alguém se lembra da marca Alternativa? Era o segmento jovem da gigantesca Meshbla. Em 1979 eles fizeram Alternativa Rock Skate, um super evento que passou em três cidades, contou com o apoio da revista Overall e a parte técnica ficou encarregada do pessoal lá de Guatinguetá, da Superdog, com computação e tudo mais. Uma gigantesca estrutura com o halfpipe desmontável, coberto, com palco para shows que rolavam gueto, supla, Ed Mota, que fez uma participação bem legal na premiação. Eram 24 skatistas convidados a dedo no sistema homem a homem. E um lance interessante, que você entrava no evento e já levava um cachezinho. O evento começou no Rio de Janeiro, depois foi para Recife e acabou na Bahia. Infelizmente não consegui encontrar o material do Rio de Janeiro, então a gente começa em Recife. Infelizmente não consegui encontrar o material do Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro. A gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro. A gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro. A gente começa no Rio de Janeiro, então a gente começa no Rio de Janeiro. E vai fazer o que você sempre quis 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 chave mestra vídeos o skate do século 20 se inscreve no canal e espalha para os amigos